V-log roubando manga do quintal dos vizinhos Ó gente, roubando o modo de dizer gente, olha que bonito, olha lá que bonito aqui ó Olha o tanto de manga madura, o pé tá cheio de manga pessoal, ó Natureza linda e perfeita Olha aqui ó Tá cheio de manga madurinha mano Disponível pra gente pegar quem gosta de manga Ó, 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 dá um vento, dá um vento já cai Aqui tá cheio hein, bora pegar Bota lá, caduval, eu vou marcar, marcar tá fácil Essa daqui é manga buceta Manga buceta, qual que é a manga buceta aí, nunca Não, essa manga aqui eu já sei, aquela que tem lá beirão do Parque da Baixada E aí, tá gostando da manga buceta? Essa daqui é da boa É, tá gostando da manga buceta aí, tá gostando do Parque da Baixada